O nome dele batiza um dos antivírus mais famosos do mundo. Agora, John McAfee planeja navegar por outra área, a política. De seu iate em Havana, o milionário decidiu concorrer à presidência dos Estados Unidos. Estou me lançando à disputa da Casa Branca com uma plataforma muito impopular que está em total desacordo com Washington em termos de política exterior, que é contra o país ser a polícia do mundo. Os Estados Unidos estão se convertendo em um Estado policial. McAfee deseja ser candidato do Partido Libertário, que defende o livre comércio e um Estado reduzido ao mínimo. Não quero ser presidente. Na realidade, não quero e nem poderia ser. Mas olha, não posso ser presidente, mas tenho um grande número de seguidores. Vou influenciar a próxima eleição. Após fazer uma fortuna com o software antivírus, McAfee fugiu de Belize em 2012, após um caso de assassinato não resolvido. Em 2015, o milionário foi detido nos Estados Unidos por dirigir sob efeito de drogas. Em janeiro, deixou o país, passou pelas Bahamas e se instalou em Cuba, onde espera poder ficar até as eleições de 2020. Jornalista, 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 Jornalista e Jornalista, 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 Jornalista Jr., Jornalista, 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 Jornalista Jornalista, 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 J